Oi pessoal, já estão abertas as inscrições da sexta semana de Educomunicação. Você pode submeter trabalhos até dia 30 de outubro e o evento rola entre os dias 7 e 9 de novembro. A ideia é conversar sobre as possibilidades e o papel das mídias na educação. E o MUNA, Museu Universitário de Arte da UFU, realiza a 12ª edição de um evento sobre filmes de animação. O endereço do MUNA está aparecendo aqui na tela, é no dia 27 de outubro, de graça e começa às 6h30 da tarde. Até mais!